Música Babados e boatos A casa é sua, a casa é sua, o do IPVC Eu falo de tanto prêmio, de tanta forma da comunidade aqui faturar bons prêmios Que chega a me faltar Ainda bem que agora eu tenho Mari Verdun Eu passo o bastão do microfone e Mari vai falar sozinha daqui pra frente E aqui, e aqui faltar três vezes mais que você, né? Porque a língua não para O tempo apertado e um monte de fofocaiada pra você falar Boa tarde, amiga Meu Deus, boa tarde, amiga Boa tarde a toda a nossa audiência É muita coisa E respondendo a sua pergunta Que você fez antes, eu acho, do intervalo Eu não trouxe BBB Mas se você quiser eu falo Falo tudo o que você quiser Amiga, você tá me decepcionando Porque eu tenho a chance de uma vez por semana ficar sabendo de tudo que acontece naquela casa Que é aqui no Babados Amiga, mas assim, isso daí eu te conto em um segundo Mas é que aconteceu tanta coisa no final de semana Mas tanta coisa que eu falo, não dá, gente Babados vai ter que ser Tá bom Então vamos Então pau na máquina Porque senão não vai dar tempo Pau na máquina Vamos começar então com o box O Whindersson Nunes e Popó Tiveram um evento lá em Balneário de Camboriú Que chama Music Show Fight Music Show Eles fizeram um contrato, tudo O Whindersson foi atrás do Popó Porque o Whindersson, na verdade O box pra ele é uma cura do... Do vício? Não, é uma cura da... Depressão Depressão Depressão, muito obrigada A gente deu um branco aqui Mas é uma cura É uma terapia pra ele Sim, foi uma terapia pra ele que ele teve depressão em 2019 E ele iniciou com o esporte que foi o box E aí juntou a fome com a vontade de comer, né? Porque o Whindersson, antes mesmo de ser humorista Ele tinha esse sonho com o box Gente, eu nunca soube disso Sim E aí ele foi atrás do Popó E falou Popó, vamos Você topa? Porque o Popó já aposentou, né? Ele não... Não tem mais carreira Não tem mais carreira Então ele falou assim Não, eu topo E foi Levou muita porrada? Ah, levou Saiu mais machucado que quando terminou com a Luísa Mas tudo bem Ai, amiga, maldosa Como diz o nosso diretor, tá? Tô copiando isso daí dele Mas enfim Mas o que vale é o entretenimento? Sim, e esse evento, amiga Arrecadou aí 25 milhões de reais Caraca É, dividido aí Metade, metade para ambos, né? E eu, na verdade, brinquei aqui com o Whindersson Mas eu acho muito importante essa parte dele De se reinventar, né? E ele começou aí como humorista, youtuber Não, youtuber, humorista E já foi fazer filme Já fez vídeos de música Já fez propaganda de marcas Enfim, e agora foi para a luta do box Então vamos aguardar a próxima parte de Whindersson Quando eu soube da notícia, eu falei Gente, mas é o Whindersson? É? Lutando? Lutando? Mas é outro palco Não, não é isso Mas enfim Próxima fofoca Próxima Eu trouxe aqui o novo Bianca Andrade Na verdade, a nova linha De maquiagem dela, né? Essa eu lembro É uma ex-BBB Sim, ela é ex-BBB Mãe E também Digital Influencer Tem a sua marca aí Que é a Boca Rosa Beauty E ela está trazendo a sua nova linha De maquiagem Então, ela está aí arrasando Com mais uma marca, né? E vamos que vamos Aguardar aí Já usou alguma? Eu uso Você usa? Eu uso Boca Rosa É uma, para mim É uma base que dura Que não deixa a pele oleosa, né? E a gente que passa Eu principalmente Que passo maquiagem Sete horas da manhã E fico aqui até às seis É uma maquiagem muito boa Eu uso Boca Rosa Bom saber Próximo Terceira fofoca É o novo visual De Camila Queiroz Ai Eu já sou fã dela Eu também De outros carnavais Mas agora, gente Está muito menina Muito menina E você sabe que ela, né amiga? Pelo menos para mim Se ela rapar a cabeça Ela fica bonita Vai continuar gata É verdade Muito bonita Mas aqui Ela fez esse novo visual Porque ela cansou Enjoou Na verdade Ela tem um novo papel aí, né? Ah, era isso que eu ia apresentar Ela tem um novo papel Na verdade É uma nova série Da Netflix Onde ela e Maísa Isso, da Netflix Eu acho que é De Volta aos 15 Que chama Onde ela e Maísa Fazem a mesma pessoa Ah Maísa faz ela mais jovem E faz as mais velhas É, e ela mais velha Então acho que vai estar disponível Aí na Netflix No dia 25 de fevereiro Olha Dica para o Sessão Pipoca O PH anota essa, hein? Que mais, amiga? Bom, próximo aqui Eu quero ainda continuar falando De Camila Queiroz Mas é uma foto só Que eu trouxe Uma foto de peso Que foi do final de semana Onde ela se juntou aí Com Juliette e Rafa Kalimann Meu Deus Passaram o final de semana Juntas aí E para quem acompanha As gatas no Instagram Tem até dancinha Da nova música Da Juliette com a Loki Ah, é? Eu acho que é Ratito Olha Podia ter trazido o vídeo, amiga Pois é, né? Mas tá bom Tem problema Bora Bora para a quinta Quinta fofoca Sim Tiago Lai Essa Essa na verdade É assim um pouco Me deixou de coração partido Porque É onde Tiago Revela, né? Uma doença Na verdade O câncer da lua Da sua filha Com a Dayana E esse câncer Ele é tipo De todos os câncer que tem Tati Ele é 3% assim Que existe É uma doença muito rara Muito rara É E ela foi diagnosticada Eu acho que ela tem um aninho Se eu não me engano Foi diagnosticada agora Com essa Deixa eu só ler aqui Na minha colinha Que chama O tipo de câncer É Retinoblastoma É um tipo de câncer Nos olhos Então assim Ele que não é de postar Muito da sua vida pessoal Até falou no vídeo, né? Mas ele decidiu postar Por conta De outras crianças Que podem passar por isso E os pais Não conseguem identificar Ele identificou Na verdade Foi gravar O The Voice Brasil Quando ele voltou Ele viu que o olhar dela Tava meio torto Que é um dos sinais Desse tipo de câncer E então Ele falava com a Dayana Ela Não, você tá doido Tá maluco Mas Já tá aí Chegou Na verdade Chegou no último pontinho Do tempo E já tá em tratamento Toda a nossa solidariedade E fica também O alarde aí O sinal de alerta Sim Para os pais Que tem bebezinhos Em casa Isso mesmo, amiga Amiga, deu nossa hora É verdade Eu nem vejo passar Gente Eu queria Vou fazer um pedido aqui Por favor Estendem mais meia hora Os dias de babados e boatos Porque não dá tempo Por favor Não dá tempo É muito babado Amiga, desespera O quarto é com Mari Help Beijo pra você Beijo pra você também Gente, a casa sua vai ficando por aqui Na sequência tem pulseira de prata E amanhã, terça-feira Eu estou de volta Te espero, hein Beijo Tchau 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 Tchau